Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área para mais um vídeo para vocês. Hoje o nosso vídeo é de treinamento, a gente vai estar trabalhando aí drible, passe e condução. Muito fera, dá para fazer sozinho e também em dupla, então não perca o vídeo e fica comigo até o final. Mas antes da gente começar, pessoal, queria falar para vocês a respeito da footcrack, treinamento de futebol. Deixei o link aqui na descrição, se você está tendo dificuldade para treinar com exercícios bacanas mesmo, cara, não perca mais tempo, clica nesse link e vem treinar comigo que você vai melhorar muito a sua técnica, a sua performance, cara. Tenho certeza disso, beleza? E sem mais enrolação, bora para o vídeo aí que está muito fera. Pessoal, vamos lá então para o passo a passo desse exercício aqui para vocês poderem entender. Eu coloquei dois pratinhos pretos aqui, vou estar utilizando ali a arquibancada com parede para estar fazendo a tabela. Coloquei também aqui cinco pratinhos amarelos, onde eu vou estar utilizando para fazer os dribles, tá bom? E o pratinho preto lá na frente, próximo à bola, que é onde eu vou estar iniciando o exercício. Como é que funciona o exercício? Seguinte, eu vou iniciar aqui com a bola. Vou partir para cima ali dos conezinhos e aí você pode trabalhar diversos dribles. O drible que você tiver mais facilidade, você pode estar utilizando, você pode estar fazendo a pedalada, cortezinho para o lado, às vezes um elástico invertido, dá aquela balançadinha e corta. Então fique à vontade para você colocar diversos dribles no seu exercício, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Fiz a condução, cheguei aqui, dei uma balançada, cortei. Assim que eu cortar, vou dar um passe lá na parede, certo? E vou me aproximar. Aproximei, eu tento fazer uma tabela entre os dois pratinhos pretos. Venho de novo, dou uma balançada, driblei e voltei para o início. Quando eu voltar para o início, eu já inicio uma nova sequência. Vou novamente procurando trabalhar com o lado esquerdo e o lado direito. Então, segunda parte eu venho, posso fazer o drible que eu achar mais bacana. Trabalhei com a perna esquerda, aproximo, toquei fazendo a tabela, recebi de novo e aí vamos. Já dei outro corte, vim e finalizo a primeira sequência do exercício, beleza? E aí pessoal, procura trabalhar com alta intensidade, certo? Que é importantíssimo, o drible tem que ser intenso para você poder passar do adversário e ir embora, né? Ele não te pegar mais, tá certo? Fica de olho nos exemplos aí, só para vocês verem como é que ficou meio legal isso aqui. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu falei questão da dupla, chegou aqui na tabela, beleza? Se você tiver um companheiro, ele vai posicionar aqui, ele vai receber o primeiro passe e depois faz o segundo fazendo a tabela, igual eu fiz aqui. Então, deu o passe de lá, aproximei, faço a tabela como se tivesse um companheiro ali e dou sequência no exercício, beleza? Beleza? Fechou? Bora para o exemplo! É isso aí galera! Fechamos mais um vídeo aqui, esse é o exercício, tem a opção de você estar trabalhando em dupla ou sozinho, se você tiver uma parede para poder estar utilizando, tá certo? Então, fechou? Não esqueça aí o link da Footcrack que está na descrição, se você ainda não está treinando aí com bons exercícios para melhorar mesmo a sua técnica, a sua performance, então clica lá cara e vem treinar comigo que você não vai se arrepender, fechou? Valeu! Tchau!